Salve, 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 rapaziada. Tamo de volta, diazinho de folga depois dessa aventura no Maracanã, né? Vocês acabaram convencendo que eu deveria ir ao jogo. Eu fui, foi muito legal, encontrei vários inscritos aqui do canal. Um abraço pra quem esbarrou comigo lá no Maracanã. Deu pra ver alguns bons amigos, um abraço pro Pedrinho, um abraço pro Tobias. Mas a gente tem que voltar, os trabalhos tem que voltar, a voz ainda não voltou 100%. O Atlético volta pra Curitiba, com uma parada em Fortaleza, óbvio, com uma possibilidade de classificação enorme. E eu vou ter que correr um pouquinho atrás do tempo perdido, né? Porque como eu não produzi conteúdo nessa quinta-feira, tiveram alguns temas interessantes, alguns temas importantes pra gente falar, e a gente vai falar hoje. E um deles foi a informação de um jornalista espanhol, que agora me falha o nome, que o Atlético deu um ultimato ao Barcelona. O Atlético, ele falou, Barcelona, já tem gente oferecendo mais dinheiro pelo Vitor Roque. Vai ou não vai? Vai fazer o Pix ou não vai? E esse mesmo jornalista falou que o Barcelona age com calma. Que o Barcelona age tranquilamente, confiando no acordo. E esse acordo existe, entre Barcelona e entre Vitor Roque. Mas tem um Atlético no meio. E eu venho falando com vocês uma semana atrás da outra, que o Atlético vai lutar pelos seus direitos até o fim. E o Atlético tem que lutar pelos seus direitos até o fim. Lembrando que é a maior negociação da história do Atlético, bicho. Então não tem como o Atlético ser pouco incisivo nessa negociação. O Atlético tem que se impor. O Atlético tem que bater na mesa e falar, calma aí, rapaz. Os meus interesses importam aqui também. E eu vou lembrar vocês de uma coletiva do Xavi, que o Xavi, ele falou que o Barcelona estava no controle da situação do Vitor Roque. Lá no fim da temporada, né, quando começou toda essa especulação de janela europeia e tudo mais, e eu falei, não, quem está no controle é o Atlético. O jogador é o do Atlético. Ele pode ter um acordo que foi com o Barcelona, mas o Vitor Roque, ele continua sendo o jogador do Atlético. E agora a gente está vendo propostas chegarem de clubes que já demonstraram interesse no Vitor Roque, de clubes que vão precisar investir no Vitor Roque. Eu vou explicar o porquê. Então fica até o final, porque esse vídeo vai ser bem legal, mano. A gente vai fazer uma contextualização geral da camisa 9, da posição da camisa 9 dentro do futebol mundial. E por que o Vitor Roque, ele está tão valorizado por United? Por que o Vitor Roque está tão valorizado por Tottenham? Por que o Vitor Roque está valorizado por outros clubes? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. A gente, mais um mês, alcança 80, 90 mil pessoas assistindo 3 pontos. Contas únicas, né? Como o Analytics do YouTube fala. E a gente está se aproximando dos 22 mil inscritos. Então, pô, cadê essa gente se inscrevendo no canal? Dá essa moral. Vou pedir para deixar o like, muito importante. Comentário é muito importante. Pode comentar qualquer coisa. que o YouTube já conta positivamente. E eu tenho um papo sério com vocês, mano. Eu recebi um feedback da KTO que vocês estão se inscrevendo um pouco lá. E a KTO é uma parceiraça do canal 3 pontos, bicho. Então, assim, fica um pedido para quem gosta do nosso conteúdo. Vai lá na KTO, se inscreve. Usa o nosso cupom de desconto. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais. Mas, se diverte apostando. Se diverte criando mais um atrativo ali para a atividade ver futebol. Todos os mercados possíveis e impossíveis estão na KTO. E dá essa moral para a gente usando o código 3 pontos. Posso pedir isso? Posso contar com vocês? Porque, assim, eu sei que nem todo mundo pode contribuir financeiramente. Mas, se você deixar o like, se você se inscrever na KTO, está ajudando demais, 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 demais. Beleza? Então, rapaziada, assim, vamos chegar num denominador comum aqui. O mundo, mundo do futebol. Os grandes clubes do futebol. Poucos têm um centro-avante confiável. Vamos lá, Barcelona e Real Madrid. E Atlético de Madrid, até. O único que tem um centro-avante confiável é o Barcelona com o Lewandowski. Real Madrid vai precisar contratar um atacante. E o Atlético de Madrid, naturalmente, em algum momento, se quiser sonhar mais alto, vai precisar parar de depender do Morata. Aí você vai para a Itália. O Milan com o Giroud. A Inter, tentando manter o Lukaku, acabou de perder o Diego. Aí a Juventus tem um cara muito alto nível, que é o Varrović, mas interessa muita gente. O Ozymane do Napoli interessa muita gente. Aí você vai para a Inglaterra. Poucos têm esse centro-avante que desequilibra, tá? Talvez o Manchester City, atual campeão de tudo, seja um desses indicativos que o gol vale muito. Então, assim, o Ozymane, o Vlahovic, o Hojland da Atalanta, o Gonzalo Ramos do Benfica, eles são peças que cada vez estão mais caras. A gente está falando de atacantes de 80, 90 milhões de euros para mais, assim, chegando a 140, 150, porque está acabando uma leva muito importante de atacantes pelo mundo, né? Está acabando a leva de Benzema, está acabando a leva de Soares, o leva daqui a pouco está mais velho, está acabando uma leva de atacantes que foi muito marcante, o próprio Cristiano Ronaldo. Então, assim, o que acaba resultando nisso? Você precisa renovar. E os jogadores que já estão no futebol europeu, indo bem no futebol europeu, eles se valorizaram muito rápido. Porque o gol está valorizado. Se você tem alguém ali que te entrega 20, 30 gols por temporada, esse cara está custando uma verdadeira fortuna. Então, para os clubes, o que faz sentido? O cara é contratar um cara mais jovem. Então, o Vitor Roque, ele vai se valorizando pelo talento que ele tem, mas o Vitor Roque, ele vai se valorizando também por esse movimento de mercado. Aí eu puxo, por exemplo, o Manchester United. O Manchester United usou o Rashford de atacante boa parte da temporada, em algum momento até insistiu no Erg Host, mas, pô, o Manchester United vai pagar 80 milhões no Rojland, que é o atacante norueguês da Atalanta, ou vai botar 50 milhões no Vitor Roque? A capacidade de entrega é muito parecida. O Tottenham, que pode perder o Harry Kane a qualquer momento, e já tem que pensar nessa renovação do Harry Kane, que, por exemplo, é um favorito do Real Madrid. O Tottenham vai pagar 140 milhões de euros no Vlahovic, ou o Tottenham vai pagar 60 no Vitor Roque? Então, assim, o Atlético, ele volta a ter o poder na mão da negociação, porque o mercado de centroavantes no mundo, hoje recompensa muito quem tem esse cara que desequilibra, e o Atlético tem esse cara que desequilibra. O Vitor Roque desequilibra pelo Atlético, o Vitor Roque desequilibra pela seleção de base, sabe? Então, é um cenário que dá pra dizer que o poder tá na mão do Atlético, bicho. Dá pra dizer que o poder tá na mão do Atlético. Agora tem que entender o que o Atlético vai fazer com esse poder. Se realmente vai dar essa prioridade ao Barcelona. Eu até agora não tava me incomodando com a situação do Barcelona, com a relação Atlético-Barcelona, Vitor Roque-Barcelona. Por que eu não tava me incomodando? Porque o que a gente sabia? Que a proposta que tinha chegado pelo Vitor Roque mais próximo dos 45 milhões que o Barcelona promete pagar, eram 25 milhões. Mas a partir do momento que a gente sabe que existem clubes dispostos a pagar mais, ah, mas o Vitor Roque quer ir pro Barcelona. Beleza. Convence o Barcelona que ele paga mais. Porque, assim, é... Não faz sentido. Não faz sentido. A gente vendeu o Vitor Roque pro Barcelona por um preço inferior. Ou o Barcelona corre e fecha o acordo que ele tem com o André Cury, que ele tem com o Vitor Roque. E, pô, é uma pena que esse acordo esteja tão sacramentado ao ponto da gente não ouvir outras situações. Ou o Atlético tem que ouvir quem botar mais dinheiro na mesa. O Atlético não tem que fazer um leilão. Mas o Atlético tem que entender qual proposta é a mais vantajosa pro Vitor Roque. E será que essa proposta mais vantajosa pro Vitor Roque é a proposta do Barcelona? É a proposta de um clube que a gente sabe que vive um momento, primeiro, de travas financeiras, com dificuldade de escrever jogador e também com dificuldades financeiras? Ou será que a gente não consegue encontrar outras soluções pra lucrar uma fortuna com o Vitor Roque? Porque, assim, 35 mais 10 de bônus, se chega uma proposta de 45 mais 5 de bônus, o Atlético não pode abrir mão de 50, de 60 milhões de reais, assim, de bobeira. Não pode. Ah, mas tem um acordo, irmão. Quantas negociações você tem um acordo e, a partir do momento que chega uma proposta melhor, você fala, me perdoa, mas eu tenho que fazer. Porque, mercado é isso, bicho. Mercado é isso. Mercado da bola é isso. Entende? Então, enfim. Mas vamos ver. Mas, queria contextualizar essa ideia pra vocês. Eu não sei se vocês perceberam, óbvio, pelas últimas notícias, a gente tirou a foto da altura ali. Não sei se dá pra ver claramente. Vou pegar o webcam aqui. Agora eu acho que dá pra ver melhor quem é, né? Agora eu acho que dá pra ver melhor quem é, ó. Olha o homem ali. Fernandeus. Fernandeus. No nosso estúdio agora, a gente tem uma novidade. Se tudo der certo, pinta mais uma fotinha ainda hoje. Na live. Na live acho que não, mas talvez nos vídeos de sábado vocês possam ver a fotinha nova que pode pintar. Estúdio Três Pontos, renovado, podemos dizer assim. Fica a foto do Fernandinho, que acho que representa muita coisa legal pro Atlético. Traga boas vibrações pra gente. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.